Estamos chegando para mais um programa, um programa oferecido pelo Núcleo Estadual de Política Pública sobre Drogas do Paraná, chegando aqui na parte 105, terminando Prevenção e Uso de Drogas, a Cartilha para a Paz, aqui do CAPDENARC, muito bem escrito pela nossa amiga Venâncio, irmãos Venâncio, Maria Cristina Venâncio, coordenadora do CAPDENARC. E aqui chegando no final da nossa conversa, cuidado, o ditado popular diz que é proibido, é mais gostoso. Aí queria colocar para vocês as nossas considerações finais, que muitas campanhas insistem em dizer que a pessoa que utiliza drogas entra um caminho sem volta, o que não é fato, pois muitos usuários em recuperação conseguem restabelecer seu equilíbrio e obter qualidade de vida. Caso exista suspeita de que seu filho esteja utilizando drogas, disponibilize-se para o diálogo. Conversar sobre o assunto de forma aberta e direta é o primeiro passo no processo de recuperação. Dramatizar a situação ou fazer de conta que não está acontecendo não resolverá a questão. Quanto mais rápida a assertiva for sua ação, maiores serão as chances de obter êxito frente à questão. Se as drogas estão consumindo a vida de seu filho e ou pessoas que você ama, procure ajuda especializada, médicos, psiquiatras e psicólogos que poderão orientá-lo de como proceder diante da situação, considerando as especificidades de seu caso. Afinal, não existe uma receita mágica. Grupos de auto-muto-ajuda são bem-vindos também para a família conhecer. E aí também a porta de entrada para conhecer o que é uma comunidade terapêutica. Paramos por aqui. Na semana que vem tem mais assunto. Fechamos aí parte 105 da nossa conversa. Paz e bem a todos. Uma boa semana. Até semana que vem. Se Deus quiser, irá adquirir com toda certeza. Paz e bem. Tchau. Tchau.